Um bom dia a todos! Nesta quinta-feira estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. E sendo quinta-feira um dia especial de adoração ao Santíssimo, de encontro pessoal com Jesus. Se você tem essa oportunidade, assim como fazemos todas as quintas-feiras, vá até o Santíssimo, faça a sua adoração, faça a sua oração aí na sua comunidade, onde quer que você esteja, na sua paróquia. Procure fazer esse momento de oração. É tão importante e é tão bonito quando as pessoas enviam também o seu testemunho dizendo, nossa, como a minha vida mudou, como a minha vida está sendo transformada, porque eu estou meditando a Palavra de Deus. E como é fácil de compartilhar a Palavra. Basta você se inscrever nas nossas páginas, aí a minha página no Facebook é Marcelo Straight. Vai lá, se inscreve, curta sempre as publicações e você assim estará levando também a Palavra de Deus. Assim também no YouTube, meu canal Marcelo Sou Carmelo. Então se inscreva, sinalize aí no sininho para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar também a reflexão da Palavra. Você que também recebe pelo WhatsApp. Assim nós vamos crescendo cada vez mais, vamos fazendo com que a Palavra chegue cada vez mais longe. Você que colabora conosco também financeiramente, é muito importante. Olha, vocês não sabem quanto é importante a colaboração de vocês. É graças à sua ajuda. Quem sabe deixe ali de tomar a sua Coca-Cola, deixe de tomar a sua cervejinha. Olha, vamos dedicar esse dinheirinho para que possa ser ajudado na evangelização. Então, muitas vezes eu compartilho minhas contas, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, para que vocês possam também colaborar. Isso é muito importante. Ou mande uma mensagem. Olha, eu quero ser um colaborador, eu quero ajudar. Então, aí o pessoal que recebe pelo WhatsApp, geralmente eu consigo compartilhar essas contas para que possam ser contribuintes e a Palavra de Deus chegue mais longe. Convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 ao 53. O texto diz assim, Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isso? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou, Assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Querido irmão, querida irmã, Todos que acompanham diariamente, que rezam, que se empenham para que a palavra de Deus chegue tantos e tantos lugares. Nos últimos dias, nós estamos vendo que Jesus quer nos esclarecer o que é o reino de Deus E para que a gente possa implantar o reino de Deus onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente viva. E aí ele vai dando exemplos, a partir daquilo que eles conheciam. As partes da própria plantação, para os pescadores, ele vai ensinando como é. É o caso do evangelho de hoje. Jesus que diz aos pescadores, para que a gente possa meditar, a partir daquilo que você faz. Como é o reino de Deus e como ele acontece na realidade da sua vida. Diz Jesus, o reino de Deus é ainda como quem lança as redes ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quem lança as redes está sujeito a isso, as incertezas. Então, o que vai acontecer? Bom, várias coisas virão nessa rede. Peixes bons, peixes grandes, pequenos. Você que já fez uma pescaria sabe como é. Assim como aquele que lança as sementes. Vai lançar as sementes. Mas você muitas vezes não sabe onde essa semente está caindo. Às vezes é um terreno pedregoso, ou areia, ou terra boa. Então nós não sabemos onde nós estamos lançando. Qual é a nossa missão? Semear, lançar as redes, ir ao encontro das pessoas, levar a palavra. Essa é a nossa missão. O demais é o próprio Cristo que age através destas palavras, tocando no coração das pessoas. O que acontece nessa seleção? As pessoas retiram a rede e aí começam a selecionar. Bom, esse aqui é um peixe bom, esse não é bom, então jogam fora. Diz Jesus, assim acontecerá no fim do mundo. Veja que Jesus tem uma preocupação para que os discípulos entendam. E assim a mesma coisa. Você está compreendendo como é? Você que está rezando nesse momento, compreendeu o que Jesus está querendo ensinar? E aí Jesus diz, entendesse tudo isso? Responda você. Sim, respondemos. Então ele acrescentou, assim pois, todo escriba que se tornar discípulo do reino dos céus é como um pai de família. Então quando nós buscamos esta renovação diária, esta conversão diária, nos tornamos semelhantes a pai de família. Que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que a palavra nos ensina através disso? Que devemos olhar para o passado e ver aquilo que de bom nós temos a oferecer às pessoas nos valores aprendidos com a história. Então aprendemos com os nossos avós, aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos com a esposa, com o esposo e isso nos dá uma carga. Ao mesmo tempo, precisamos ser dinâmicos todos os dias. Há 50 anos atrás, não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje. Então a evangelização era feita de uma outra forma. Claro que não se perdeu esta forma, mas acrescentamos outras formas. Quais as outras? A própria internet, os aplicativos que nós temos, os meios de comunicação, são os canais que podem ser criados para que cada um possa levar a palavra de Deus. Isso é uma riqueza. Então nós olhamos para trás, aprendendo com os antepassados, agora somos dinâmicos, queremos estar inseridos em coisas novas e precisamos continuar essa evangelização. Compreendendo tudo isso, Jesus diz, bom, agora cada um faça a sua parte. Assim você também é um convidado. Ouviu a palavra, entendeu? Faça a sua parte. Compartilhe a palavra, curta, para que outras pessoas também possam rezar conosco. Se hoje Deus deu essa oportunidade a você, hoje é um dia de recomeçar. Para que outras pessoas também possam rezar.